Olá pessoal, vamos lá, vamos à explicação de ciências, capítulo 2, página 15, os rins e o sistema urinário. Os rins têm a função de filtrar o sangue, sim. Por que o sangue necessita ser filtrado? Porque ele não é puro, ele tem os excretas, então, tá? Como o produto da filtração sanguínea é excretado? Como é colocado pra fora? Como se chama as unidades menores do rin? Dentro do rin tem um monte de outras unidades pequenininhas que tem um nome. Qual é a função dessas unidades? Massaro ouviu na televisão que uma vítima de acidente necessitaria retirar um rin devido aos prejuízos causados no órgão. É possível retirar um rin de uma pessoa e, ainda assim, ela continuar viva? Então, X na resposta certa. Sim, é possível desde que, em curto período de tempo, outro órgão seja transplantado na vítima do acidente? Sim, é possível graças a próteses modernas e de alta tecnologia disponível para substituir o rin? Sim, é possível, pois cada rin atua de maneira independente para filtrar o sangue? Ou sim, é possível desde que o rin retirado seja reparado e colocado de volta ao organismo até em 24 horas? Então, tem apenas uma alternativa correta. Vejam qual é. Três, as pessoas que precisam retirar o rin passam por um procedimento cirúrgico, por uma cirurgia. Qual é o nome desse procedimento? Qual é o nome dessa cirurgia para retirada do rin? Escreva, em cada quadro, o componente do sistema urinário de acordo com a sua função. Qual é o órgão na qual a urina fica armazenada? Qual é o nome do órgão que filtra o sangue e forma a urina? Como se chamam os canais que levam, que conduzem a urina dos rins até a bexiga? E qual é o canal que elimina a urina? Circule os componentes do sistema urinário que você respondeu de acordo com cada cor. Então, vocês vão pôr na legenda o nome do sistema, se é uretre, se é uretra, se é os rins ou se é a bexiga. A cor e você vai colocar o nome na frente. E, de acordo com a cor, você vai circular na imagem quais são os rins e a cor que você circulou. Quais são os uréteres, a bexiga e a uretra? Seis, coloque na ordem as etapas de produção e excreção da urina. Qual é a ordem certa? Primeiro, a urina é armazenada na bexiga? Ou primeiro, a urina é eliminada pela uretra? Ou primeiro, os rins filtram o sangue resultando na urina? Ou os uretres transportam a urina até a bexiga? Qual é o número um? Qual é o número dois? Três e quatro. A ordem. Como o nosso organismo avisa quando a bexiga urinária está cheia? O que você sente quando você sabe que você necessita ir ao banheiro? Observe a ilustração abaixa. Abaixa, olha lá. Tá numa esteira, suando, tá? E, nesse caso, qual é a função do suor? O suor tem uma função no corpo humano. Qual é a função do suor? Vamos. Relacione a excreta com a parte do corpo. O que cada parte do corpo elimina? A urina elimina, ela é eliminada pela uretra, pela pele ou pelo nariz? O suor, por onde é eliminado? E o gás carbônico? Qual o nome das glândulas que eliminam o suor? As glândulas que produzem o suor para serem eliminadas, tem um nome. Qual é o nome dessa glândula? Encontre no caso da palavra uma excreção eliminada pelo suor, uma coisa que o suor elimina, uma eliminada pela urina e uma eliminada pela respiração. Ok, pessoal? Até o próximo capítulo. Tchau. Tchau. Tchau.